Eu vi essa música ontem, no Domingão. Eita, Fusoé! O Fusoé, olha, a novela Fusoé já começa com muita confusão. E umas pitadinhas, assim, de romance, do jeito que a gente gosta. Já vou logo falando. Logo no primeiro capítulo, a Luna, personagem da Giovanna Cordeiro, que é a protagonista, e o Miguel, que é o Nicolas Prat, vocês estão vendo aí nas imagens. Eles se conhecem e já trocam esses olhares aí que vocês estão vendo. Já de cara. Já de cara. Aí, a partir daí, muita água. Vou até tomar uma aguinha aqui. Muita água vai rolar. E a história da Luna, a gente promete, fortes emoções. Ela é uma moça simples que busca desvendar o paradeiro da mãe, que desapareceu misteriosamente. Só que do outro lado do mundo vive a Marina Rui Barbosa, né? No caso, a preciosa, que é a vilã, uma empresária poderosa. E aí, ela recebe uma herança com documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. E aí, ela recebe uma coisa.